Preço dos imóveis começou a subir, subir e subir. E você precisa estar muito atento a esse movimento que está acontecendo agora. E aí você pode se perguntar, bom, se começou a escalada dos preços, será que é hora ainda de eu comprar um imóvel? Será que eu espero para ver se esses preços vão abaixar um pouco mais? Está na dúvida sobre o que fazer? Acompanha comigo nesse vídeo que eu posso te ajudar a tomar essa decisão. Fala pessoal, Bruno Lessa novamente, dialogando aqui sobre mercado imobiliário. E hoje a gente vai falar sobre o preço dos imóveis. Se você acompanha o canal do Portal VGV já tem um tempo, você já deve saber. Que eu venho alertando para isso há um bom tempo. Já faz meses que eu venho falando sobre todo esse momento que está acontecendo no mercado imobiliário e o provável comportamento dos preços. que afinal de contas, estamos no melhor momento da história para poder fazer a aquisição desse tipo de bem, que é o imóvel, que é um bem de alto valor agregado. As taxas de juros estão no menor nível da história, no menor patamar da história. Hoje a gente tem um equilíbrio muito saudável entre oferta e demanda e os preços dos imóveis ainda são considerados muito bons. Pelo menos até pouquinho tempo atrás, quando eu vinha falando sobre isso. E agora o que a gente percebe? Percebe que os preços vão começar a subir. Na verdade, eles já começaram a subir de uma forma expressiva. E aí você tem que estar muito atento. Especialmente você que quer comprar um imóvel. Será que eu compro um imóvel agora porque os preços começaram a subir? Ou para quem está querendo vender imóveis, para corretores de imóveis, construtores, imobiliárias, enfim, pessoas que trabalham no mercado imobiliário. Será que é a hora de eu continuar fomentando a venda de imóveis? Será que o mercado vai continuar aquecido? Ou quem sabe até a hora de subir o preço desses imóveis? Vamos fazer uma análise geral desse cenário. Bom, primeiro lugar, o que a gente considera como alta do preço dos imóveis de uma forma significativa? Não é somente o valor absoluto. Um imóvel que estava sendo vendido por 250 mil reais, por exemplo, e esse imóvel subiu para 260, 270, não é somente isso que caracteriza uma escalada de preço de imóvel a ponto de a gente poder ficar atento e chamar atenção e ter que mudar uma determinada postura. O que chama atenção de uma forma geral, o que deve chamar nossa atenção de uma forma geral no preço dos imóveis, é a sustentabilidade desse crescimento. A maneira como esse crescimento se torna mais sólido, se torna mais frequente, a ponto de representar todo um aumento da categoria acima de valores que são balizadores para escalada de preços, como, por exemplo, a inflação. Então, se você tem um imóvel que estava sendo ofertado por um valor X, 250 mil, como foi o exemplo que a gente citou, e esse imóvel simplesmente está sendo ofertado por um outro valor, isso caracteriza o aumento de preços, mas não necessariamente para a profundidade dessa análise que a gente quer. Então, o que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar se os preços de toda essa categoria do mercado imobiliário, de uma forma geral, eles estão crescendo e esse crescimento está se sustentando. Porque não adianta alguém ofertar um imóvel por um preço mais alto, eventualmente aquele preço não se consolida e essa oferta acaba voltando para o preço original. Então, aquele aumento, para mim, não serviu de balizador. Agora, se eu tenho um mercado imobiliário como um todo aumentando os seus preços e essa alta se mantendo de uma forma consistente e sustentável, aí a gente tem um indício muito forte de que realmente o comportamento dos preços ali, ele está se elevando. E, além de tudo isso, a gente precisa comparar também o componente inflação, ou seja, o tanto que esses imóveis, eles estão se valorizando acima da inflação, acima de uma escalada natural de preços que o mercado, de uma forma geral, a economia, de uma forma geral, já vem sinalizando e já vem se comportando. Então, alta dos preços de uma forma sustentável, mercado como um todo, essa alta se mantendo. E o segundo ponto, que é a alta desses preços acima da inflação. Isso mostra o potencial que realmente tem de valorização do imóvel e o quanto que esse preço efetivamente subiu acima do que todo o mercado. E, suposto, o que a gente precisa considerar? Precisa considerar quais são os itens que fazem com que o preço de um imóvel possa subir. E aí a gente tem diversos itens. Para poder simplificar essa análise, eu vou pegar alguns que eu considero que são os principais. O primeiro deles é a quantidade de imóveis ofertados e a demanda que tem sobre esses imóveis, lei básica da economia, oferta e procura. Se você tem muita gente querendo um produto e a oferta desse produto é uma oferta que está mais baixa, o que vai acontecer com esse preço? Esse preço tende a subir. Por outro lado, se você tem uma grande oferta, muitos imóveis disponíveis no mercado, muita disponibilidade de imóveis e pouca demanda, ou seja, pouca gente querendo comprar, o que geralmente acontece com esses preços? Esses preços caem. Essa é a lei básica da economia. No mercado de hoje, conforme a gente vem falando há meses aqui no canal do Portal VGV, esse equilíbrio está muito saudável e hoje a gente percebe uma pressão grande da demanda, quantidade de pessoas que estão querendo comprar os seus imóveis. Muito disso se deve a essa queda da taxa de juros, taxa Selic hoje está no menor patamar da história, e acaba pressionando os financiamentos imobiliários de uma forma geral, também para poder ficarem mais baratos, o custo do crédito, o custo do dinheiro fica mais barato, isso favorece a compra dos imóveis. Você inclusive deve lembrar que a gente divulgou aqui na semana passada que a Caixa Econômica Federal reduziu as taxas de juros do financiamento imobiliário para o cliente final. Se você não viu, eu vou deixar no card aqui o vídeo que mostra como que a Caixa Econômica fez, e ela divulgou uma série de medidas aí para poder estimular ainda mais o setor imobiliário. Todos esses movimentos de queda da taxa de juros fazem com que a venda de imóvel seja favorecida, então você tem muito mais pressão da demanda sobre aqueles imóveis que estão ofertados. Com mais pessoas dispostas a comprar esses imóveis e a oferta estando limitada, o que acontece com esse preço? Esse preço sobe. E isso a gente está vendo acontecer na maior parte das cidades brasileiras, disponibilidade limitada, maior demanda. Só que isso por si só não é o suficiente para a gente poder ver com que esses preços eles continuem subindo indiscriminadamente. Por quê? Porque se você tem menos imóveis disponíveis no mercado, como que o mercado imobiliário de uma forma geral se organiza? Com lançamentos imobiliários. Então se você tem um mercado comprador e você tem pouca disponibilidade, não vou nem dizer pouca, mas você tem a disponibilidade de produtos diminuindo, o que geralmente as incorporadoras e as construtoras fazem? Elas lançam mais prédios, então elas vão fazer mais prédios e consequentemente você vai ter mais oferta de imóveis. Esse movimento, a demanda aumentando, a oferta aumentando, a demanda aumentando e a oferta aumentando, como eu venho falando aqui, está muito saudável. Então tudo isso permite com que a gente tenha uma grande estabilidade, vamos dizer, e uma escalada de preços um pouco mais sutil com relação à oferta e demanda. Porém, eu falei que existem fatores no plural que fazem com que o preço de um imóvel suba, e a oferta e demanda não é um único fator que acontece isso. Você tem também o custo de produção desses imóveis. Se a gente está falando de imóveis novos, hoje você tem uma disponibilidade limitada e as construtoras estão fazendo mais lançamentos imobiliários, esses novos lançamentos imobiliários, imóveis que ainda serão produzidos, eles terão novos custos, eles terão uma dinâmica de produção diferente da dinâmica de produção desses imóveis que foram construídos e lançados há quatro anos atrás, há três anos atrás, ou até mesmo há pouco tempo atrás, mas enfim, imóveis que foram lançados em uma outra época. Hoje a gente está vendo que a inflação está aumentando bastante. A gente está vendo, por exemplo, que a inflação dos materiais de construção, o custo da construção, ele está cada vez mais elevado. E ao que tudo indica, isso não vai reduzir num curto prazo, isso não vai reduzir num curto espaço de tempo. Então se você tem custos de produção mais altos, o que vai acontecer com o preço desses novos imóveis? Ele vai subir. E todos esses fatores combinados, o que está fazendo com o preço dos imóveis? Está fazendo o preço dos imóveis subir. E ele está subindo de uma maneira crescente, de uma maneira contínua, de uma maneira sustentável, e sim, está configurando realmente uma alta do preço dos imóveis. Só para vocês terem uma ideia, o DataZap, que detém o maior big data do mercado imobiliário brasileiro hoje, que é uma empresa de pesquisa do grupo Zap, que monitora preços dos imóveis em diversas regiões do país, e que inclusive faz comparativos com várias situações econômicas, mostrou, numa recente pesquisa, que estamos tendo agora a maior alta do preço dos imóveis desde 2014. O que isso significa? Lembrem bem, 2014. Estamos falando de um período antes de crise econômica mais severa. Estamos falando de um período muito antes de coronavírus. Estamos falando de um período em que o preço do imóvel, ele era um preço menor, mas que ele estava subindo. Um período onde a atividade imobiliária era uma atividade diferente de hoje, era uma atividade que estava mais frequente, era uma atividade que estava aí num ritmo de produção muito maior. Ou seja, eram fatores aí essenciais para que essa escalada do preço pudesse acontecer naquela época. E hoje, anos depois, seis anos depois, estamos vendo a maior alta desde essa ocasião. Isso é uma sinalização muito forte para a gente que dificilmente o preço dos imóveis vai cair, porque os fatores que estão levando o imóvel a subir são fatores realmente muito sólidos e que eles permanecem aí. Repare bem, eu vou deixar na tela um gráfico que mostra para vocês exatamente o comportamento do preço dos imóveis com relação à evolução de preços. Desde 2009, lá atrás, até agora o período que a gente está vivendo, 2020. Percebam o comportamento dos preços e percebam que 2020 realmente já apresenta aí um sinal de aumento de preços, que é o que tudo indica. E todos esses fatores, se eles continuarem da maneira como eu apresentei aqui, isso indica que é só o início de uma escalada de preços, assim como vimos aí em anos anteriores. Portanto, conclusões desse vídeo. Se você quer comprar um imóvel, o que você precisa avaliar com relação a preço? Primeiro lugar, primeiríssimo lugar, você tem realmente a necessidade desse bem? Esse bem hoje vai representar para você a segurança da sua família, vai representar a proteção de capital, vai representar algo muito importante na sua vida? Se esse é o primeiro sinal, beleza, ponto para você. Segundo final, você tem realmente condições de arcar com esse compromisso? Você pode fazer um financiamento sem ter grandes riscos aí de você vai perder o seu emprego ou você vai perder a sua renda? Esse é o segundo sinal. E o terceiro item, se você encontrou um imóvel que realmente atende a sua necessidade e está dentro das condições que você pode pagar, eu diria para você que pode ser sim um excelente momento para você poder fazer essa compra agora, porque os preços tendem a subir mais. Então, se você tem condições de aproveitar essa janela de oportunidade que estamos vivendo agora, mesmo que os preços já tenham iniciado essa leve escalada, essa leve subida, eu diria para você que pode ser um bom momento, porque, ao que tudo indica, ele vai continuar subindo. E para você que é corretor de imóveis, para você que tem uma imobiliária, ou para você que é uma construtora e que, porventura, está preocupado com essa dinâmica do mercado, com esse movimento do mercado, eu diria para você duas coisas. Primeiro, aproveite todo esse momento também para poder reforçar toda a estrutura da sua empresa administrativa, para poder fazer caixa, para poder ter uma estrutura financeira muito boa para suportar eventuais oscilações no futuro, porque o mercado hoje está muito comprador e isso é muito bom. Isso significa que você tem todas as condições para poder fazer bons negócios. Então, venda, aproveite esse momento, negocie, facilite para o seu cliente, procure não só vender imóvel, não só ganhar dinheiro, mas ajude o seu cliente a entender que esse realmente é um bom momento, ajude o seu cliente a fazer o financiamento imobiliário, ajude o seu cliente a conduzir toda aquela burocracia ali até ele conseguir efetivamente ter esse sonho realizado e aproveite esse momento para poder reforçar a sua empresa, a sua robustez de caixa, para você poder ir para o próximo ciclo imobiliário muito mais tranquilo. Portanto, pessoal, está aí mais uma análise de hoje. Ao que tudo indica, preço dos imóveis vai continuar subindo. Quem está falando isso não é somente o Bruno, estou falando aqui dentro da minha experiência, dentro da minha visão de mercado, de tudo que eu presencio no mercado imobiliário há mais de uma década e conversando com meus mentores, que são pessoas que estão há mais de 50 anos no mercado da construção civil, além de economistas, além de cientistas políticos que analisam toda essa conjuntura. Então, não é uma análise simplesmente de uma pessoa, é uma análise muito estruturada para poder apresentar para você dados e argumentos para você poder tomar a sua melhor decisão. Porém, a gente entende que existem visões e visões. E se você tem uma visão diferente dessa, aproveita e escreve aqui no comentário para eu poder conhecer também e a gente poder debater um pouquinho e, consequentemente, tomar as melhores decisões. Beleza? Aproveita e te convido para se inscrever aqui no canal do Portal VGV, caso você não tenha se inscrito. Ative o sininho para receber as notificações e continue acompanhando com a gente todos os dias vídeos sobre o mercado imobiliário. Grande abraço e até o próximo vídeo.